Bom dia, gente! Começando mais um dia maravilhoso. Eu tô observando aqui as coisas acontecendo na vida da gente, né? As coisas acontecendo aqui nessa quarentena, em tudo. Aí traz reflexões de todos os tipos pra gente. Da vida, do que vale a pena, do que não vale, do que é importante, do que não é. E a gente descobre um punhado de coisas que seriam importantes pra gente, a gente achava que não era. Que é muito importante pra gente, que a gente achava que não era. Ou vice-versa, né? Aí vendo aqui, agora, acordando, vendo aqui os ambientes, tudo. Aí. A cara de quem tá esperando aqui alguma coisa pra comer, entendeu? Não sabe bem o que quer. Um fome, mas não sabe o que quer. A gente faz um... Alguma coisa aqui, um bolo em frito. Uma pamonha frita. Um shake. Um shake. É, mas se der... Se der tenência muito a ela. Aí, pedindo aqui, esperando alguém pra ter uma caridade, uma dó de mim, fazer... Pra dar uma sugestão, sabe? Já deu umas indiretas aqui, mas não deu resultado, não. Dá uma sugestão. Carne, feijão, mandioca, frita. Custelinho de poico. Shake, 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 shake. A vida inteira comendo shake. Bebe shake no almoço, no café da manhã. É shake lá no jantar. É shake pra dormir. Eu vou virando shake aqui, um shake árabe de tanto shake que tem. Ah, Maria. Ninguém tem uma vez shake na minha frente. Quero costelinho de poico. Quero vaca tolada. Tutu. Não, não, não. Não quer... Música Tchau. 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 Tchau.